Amor, deixa eu falar um negócio pra você. Essa ideia de festa junina me fez lembrar lá da minha terra, sabe? É, saudade quando eu era solteiro, viu? Você acredita que eu era o maior partidão lá da minha cidade? Eu não quero nem saber quem era o pior, né? Para, mãe, tira, viu? Eu acho que isso é inveja, eu acho que a mamãe tem inveja de mim, que agora ela viu que eu arrumei um namorado, entendeu? E eu estou prena emocionalmente. Tá bom. Mãe, ela não, gostou? Tô trabalhando de cupido. Não tá mesmo, porque teu cupido trabalha todo dia, né? E tu não tá trabalhando de cupido mesmo. Porque o cupido está de recesso e ele conseguiu um homem pra essa menina. Então ele só está cansadíssimo. Você gostou, hein? Me fala, eu vim vestida a caráter. Sem caráter, né? Porque o cupido gasta roupa, meu, não tem paciência não. Não sabe incentivar, mãe. Não tem paciência não, mãe, que não tem problema. Montando uma festa inteira, toda uma mesocênia. Tá todo mundo te ajudando daqui, queridinha. Tá tudo no esquema. Aquela esquema que a gente preparou. O pé de mureca, a paçoca, a barraca do beijo, a pescaria, tá tudo em cima. Cãe rica, quentão. Não, isso tem. Ah, tem que fazer, sabe o que eu vou fazer? Fazer uma barraca de... Você tem que falar com vocês que eu vou fazer uma barraca de sacolé? Tá. Senta o que a mamãe está falando. Ah, desculpa. Senta, vamos dar uma pausa na alegria. Você me respeita, tá, Brito? Mas eu aceitei. Você está de namoradinho e você está agora retritando as coisas que a mamãe fala. Mamãe manda sentar, você não quer sentar. Levanta. É, não contraria a sua mãe, não. Senta. Senta, levanta. Batatinha frita, um, dois... Parou. Alô, 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 família. Vambora que já chegou a gente, hein, na festa. Vambora. Bora, Brito. Bora, Brito. Bora, Brito. Vai, vai. Vai, vai, vai. Gente. Oi, meu namor. Oi, meu namor. Sim. Falta do chão. Famoso amigo do Scooby-Doo. Pabra. Fala comigo. Opa, pabra. E aí, eu trago. E aí, tudo bem? Vim, vim, vim. Ô, Pabra, dá um salsichão aí. Salsichão? É. Tu quer o que? O tradicional ou o difumante? Difumante não, né, Pabra? Tu quer falar defumado. Não, difumante que eu deixei cair dentro do cinzeiro ali atrás, e eu só tirei. É tudo? É, eu quero não. Me dá um comum mesmo. Tá quanto? Cinco. E pra mim? Esqueceu que eu sou a noiva da quadrilha? Tem que ter desconto. Então é sete. Caraca, Pabra. Ô, meu Deus, me dá um salsichão aí. Tô cheio de fome. Tu acha que eu vou dar boi pra tudo? Tu acha que eu não sei? Caraca, eu sei que a tua irmã não tem vantagem nenhuma. O que é que é isso? Isso o quê? Caraca. E eu faço descontaço pra minha irmãzinha, claro? Só vem comigo aqui dentro. Vem cá, bicho. Cadê a bichezinha do irmão que vai ganhar desconto? Ai, Pabra. Boa tarde. Opa. Por algum acaso vocês viram aqui alguém vendendo salsichão na festa, não? Pô, vi não, hein? Vi não. Salsichão não. Olha aí, pegou! Pegou! Sai pra cá, sai pra cá, sai pra cá que eu tenho que ver o número pra ver o prêmio que você vai ganhar, tá entendendo? A gracinha, ele pescou! Ah, ele pescou o 15! É, pescou o 15! Que barato! Vem o prêmio, vem o prêmio! Vem o prêmio dele! Vem o prêmio! Ah, vamos ver. Ai, um pano de prato! Pão de prato! Ah, que sacanagem. Paguei 10 reais na pescaria pra pegar um pano de prato. Ué, compra um prêmio. Já tá usado na graça, tá usado! O prêmio de prato é uma coisa ótima, o U tem cílios domésticos, mas se você quer uma coisa melhor, querido, então você tem que pescar a piranha. Mas aqui é tudo igual, qual é que é a piranha, por acaso? Tá vendo que é a piranha, hein? Olha, é uma lata na minha frente, cara! Eu não moro comigo sabendo que eu sou piranha. Você fala na lata, é isso? Piranha também ama, piranha também chora. Toma, leva, leva. Pega o seu paninho aí, eu vou lá pra festa do Conjun, que deve estar muito melhor do que essa porcaria aqui. Eu tô cagando! Vai, 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 vai! Vai, paporra! Eu, hein? Vai, papu! E na rie! E na rie! E na rie! Alelu! Oiê! Oi, gatinho, tudo bem? Você acaba de ganhar uma mensagem do Correio do Amor. Quem te mandou foi Maiko Marrone Jackson. Hum, vou ler. Olá, te acho um gato. Te fazia agora, aqui mesmo, deitado nesse momento. Venha, meu telefone é deitadinho na relva, te esperando o Maiko. Nossa, você tá todo pintadinho, né? Poxa, olha a minha cabeça, eu esqueci total de me pintar. Você não quer ir lá dentro, me dar uma pintada? Gente, me aceitou rápido, eu amo o Correio assim. Olha aqui, afuta. Olha essa putinha. Pode rir. Ah, putinha. Ai, desculpa. Olha aqui, putinha. Tá dando de lado, dando de frente, dando de... Por que que tem que ser tão sério, não é policial? Tá vendo que se tem uns homens aqui, tem alguma merda, porra. Você não tá entendendo, porra. Ai, desculpa, Maiko. Com certeza, depois de me inventarem esse condomínio aqui, toda hora aparece uma merda. Eu tenho certeza que alguém tem esse condomínio. Caraca, compadro. Pô, quase deslocou meu braço. Querido, tô namorando agora. Cate, que eu preciso dos meus braços na hora do sexo. Tá bom, Brito, ó. Toma aqui. Fica com o salchichão todo pra tu. Pode comer. Quê? Mas, bró, o que que tá acontecendo? Que acho que era fora, tu não tava querendo nem me vender direito, agora tá querendo me dar. É que tu é minha irmãzinha, boi. Nossa, amor. Ai, perdi até o fôlego. Tava te procurando já tem um tempão onde você é tarro. Eu tava aqui. Eu tava participando ali do sorteio que eu tava fazendo na festa junina. Aí, achei que eu ia ficar rico, milionário, que o prêmio era um milhão, só que era um milhão cozido. É, eu fui trouxe pra você comer, ó. Ah, amor, o que que eu não vou querer não? Aqui, o Pabllo me deu o salchichão tudo. Mentira. Tu quer um? Quero não, eu não posso comer salchichão não, Pabllo. A última vez que eu comia o salchichão, eu dei um problema no estômago, menino, tomei um porra de salchichão, que eu compus até uma música. Você está preparado pra ouvir? É assim, ó. Caetano Veloso até pegou ela. Agora, amor, eu vou lá dentro rapidinho. Pode ir. Pode ficar tranquilo que eu acho que eu não vou comer tudo, eu vou comer uns quatro e cinco no máximo, tá? Porque espera que acho que eu já volto. Beleza, então. Eu vou lá pra fora. Vai lá, então. Não é pra nada não, hein. Vou pegar não. Quero dar o arroz mesmo, quero. Só que pra isso eu preciso transar. Cadê Vilso que não vem? Nem fala que chama. Daqui a pouco... Ah, você pode encontrar muitos amores. Mas ninguém vai te dar o que eu te dei. Benção, minha sogra. Deus que te mande passar do parceiro. Eu posso até jurar, você vai ver. Tá, Bolsonaro. E ninguém vai te amar como eu te amei. Acabou a pitaria? É isso. Eu não quero... Olha pra mim, calma. Não você e ela. Eu não quero que ninguém pare aqui dentro, hein. Que isso, sogrinha. A Brite me chamou, eu vim correndo, não foi, amor. Como é que você tá? Ô, Vurano. Ô, Vurano? Ai, você não vai acreditar. O que foi? Eu sei que assistiu o Pírio. Ó, eu vou falar um negócio que eu fiz aqui. Meu maior sonho é... É ser pai. Píria, qual o resultado da cruza da Brite com Vilso? Eu tenho medo da resposta. Ai, para! Não liga não, amor. Liga não. Ai, bem que eu queria uma sobrinha pra levar a aliança no meu casamento. Imagina. Uma bonequinha, gente. Cuidado, que choque também era boneco. Queria em Deus, pai, sogra. Amor, eu tava pensando assim, eu só penso nisso. Que ruim. Eles dois, correndo, porque você era gêmeo. Eles vão correndo aqui, só fica em baixo, não. Gente, eu não quero mais criança, não. Chega de criança. Foram 14 saindo aqui, ó, enfileirados os Murphy. Não quero, não. Chega de criança nessa casa. Olha, mãe, a senhora devia sair primeiro a me apoiar, sabia? Eu não vou apoiar essa loucura, 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 Luciano. Eu não quero apoiar, não apoio. Eu não preciso da senhora, que acho que eu sou dona do meu nariz. O Luciano também. Ai, chega. Chega. Quer saber? Eu vou embora daqui, que nem a minha mãe me apoia. Vou desconfortar. Ah, vamos ali, vamos ali fora. Vamos, vamos fora. Vão mesmo. Eu vou mesmo. Não vai pra tu, eu não vou te desertar. Vai atrás de homem, Brite. Os homens vai, as mães que ficam, hein, porra. Quem é essa? É, é... Boa tarde. Vem cá, deixa eu conversar com o seu negócio aqui, amor. Conversa, conversa, conversa. É, ô, Brite, é o seguinte, aquela ali, é... O nome dela é Margarete. Ela é filha de... É, é... Fala, meu Deus. Ela é filha de Bernadette, uma vizinha minha que eu tinha lá em Montes Claros. É, é... Olha, é tua colega. Não, eu nem conheço ela direito. E aí, hein? Transou, né? Já embuchou logo. Parabéns. Embuchei mesmo, eu tô grávida e é do Vilso. Quê? Eu sou a reis dele, né, Vilso? Muito prazer. Deve ter tido muito prazer mesmo, né, Vilso? Eu não tô acreditando nisso. Calma, minha vida. Volta aqui, minha vida. Calma. Ai, filha, eu tô com a agulha. Ela ainda tá chorando. Eu acho que... Eu acho que eu tô chorando na cadeira azul. O que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que aconteceu? A ex do Vilso apareceu e falou que tá grávida dele. Passada soca. Ai... Como é que é? É isso mesmo, mãe. Se ele vai ter um filho com ela, ele não vai querer ter outro comigo. Qual? Meu Deus do céu, mas esse... Ai, eu tô misturando. Não joga as frutas. As frutas não, porra. Sabe que eu gosto de uva. Onde que ela tá, Brittany? Ela tá lá no bar, Margo. Eu vou lá. Eu vou acabar... Não, eu vou raspar a cara dessa mulher no moro de shopping. Nossa, eu vou junto porque isso é Brittany, porrada e bomba. Bora. Ah, bora. Vambora. Vambora. Vambora quentinha. Vambora quentinha. Não, eu peguei a minha quentinha porque eu sei que eu vou gastar tempo aqui. Talvez eu gaste a hora do meu almoço. Sim, eu sou caipira, ué. Ué, o que que eu não escutei? Que tava um pisoteio ou não escutei o que cê falou? Eu tô falando que eu sou caipira, que eu vim lá da cidade e ouvi isso. Ah, então temos uma galinha caipira na comunidade. Ô, cê me respeita que eu tô grávida, viu, filha? Então a galinha está choca. É, ô, sogrinha, vamos manter a calma, vamos manter a calma. E você, ô, Margarete, se fica caladinha, fica quietinha. Eu não falei nada, mas eu tava caladinha. Cê tá prenha, mulher. Cê não pode se estressar, não. Tu vai ficar defendendo essa garota? Garota não, amor. Eu sou a mãe do filho da minha irmã. Olha que maluco. Tu não pode apanhar na barriga, mas na cama do porra. Gente, silêncio pro vídeo. É emoção na veia, galera. Quer dizer, na veia também. Veia é tua mãe. É isso aí, dona Graça. Quero vir armar o barraco aí, vai. Eu também gosto de ver tu arrumando o barraco e tu nunca quer arrumar pra mim. Então vai pra porra, tá? Aqui, ó. Centinho e tu, porra. Para o almoço. Vamos lá pra terra. Vamos levar essa porra. Vira aqui, ó. Vira aqui, ó. Vamos embora. Faz aqui pra eu ver como é que é. Não sei mais batizar. Quero ver como é que vai ser isso pra cá. Para, galera. Ela me agrediu. Gente, para! Para! Que nervoso! Para! Para! A gente está aqui, ó. 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 Os três sentaram aqui, ó. Os três sentaram aqui. Ouviu? Eu não vim de longe pra chamar de galinha, não. Olha aqui. Gente, pelo amor de Deus. Estamos começando... Estamos começando mais um programa. Coisas de Família. Comigo. A Graça Rocha. Vamos lá. Pode falar. Desembucha. E cuidado. Porque a galinha velha sou eu. Então... Eu tenho raiva de gente que começa a falar com isso. Tu quer parar? Tu quer parar? Tu quer parar não, amor? Eu estou arrumando com o bebê que você não comeu pra tirar. E é seca. É seca. Vamos lá. Desembuchas. Eu, assim, vivi aí em Minas, né? Pra visitar a minha vovózinha. Aham. Aí foi visitar a vovózinha. Aí, ao invés do lobo mau, quem a gente comeu foi o Curupira. Segue. Numa desce de visita, assim, eu dedicara com o Vilso na festa do Pião Laçador. Não foi Vilso. É! E o pirão foi lá? Irá só a vaca! Vaca? Para! Para! Para, porra! Pelo amor de Deus, ô porra! Eu não gosto de gritar, casca! Por favor, Vilso. Você com a palavra. É, eu queria pedir a palavra. É a palavra, não serve. Não pode, se trancou meu braço aqui do nada. Me defende. Oh, sogrinha, o negócio é o seguinte. Naquela época da baquejada lá de Coração de Jesus, eu bebia muito, entendeu? Então, assim, se Margarete tá falando que eu engravidei ela, pode ser que é verdade. Tá vendo? Tá pra quantos meses essa criança? Tô pra seis meses. Seis meses? Tu não acha que tá pequena, não, grávida do Tabaté? É que eu como muito pouquinho, né? É, quem come muito é Vilso, né? Nossa, gente, que vergonha que eu tô, viu? Meu coração tá todo regaçado. Tá, eu sei bem o que que é isso, viu, Vilso? Depois de quatorze filhos, eu também tô toda... Eu não sei nem o que dizer, gente, vocês me desculpem. É, não sabe agora. Agora tu não sabe o que dizer, mas eu tenho certeza que na hora de virar o ourinho, tu só mentiu um oie, 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 o foco, oie, o foco. Era uma coisa nem assim mesmo, porque ele não tá lembrado, né? É o quê? Era uma coisa nem assim mesmo. Para, deixa. Deixa um pouquinho, deixa um pouquinho pegar essa imagem boa. Já pegou um pouquinho? Tá bom. Vamos, parou de novo? Ô, meu amor, deixa eu ver só um negócio com você aqui. Ó, ó, você larga um pouquinho de mim aqui também, viu, Margarete? Ó, o negócio é o seguinte, eu sei que nós já tá enrabichado, nós já construímos um relacionamento, entendeu? Mas assim, se ela tiver grávida mesmo, eu vou ter que assumir a paternidade do filho dela. E aí, ó, eu vou ter que sartar de banda. É, Vilso, fez as merdas, agora tem que assumir mesmo, viu, gatinho? Gente, olha, sinceramente, eu tô bem chuteada porque eu já tinha separado as panelas tudo, sabe? Que eu ia dar minhas panelas de alumínio porque eu vi que negócio de... Ai, perdão, golfei. As panelas de vidro, que o alumínio tá dando problema no xixi, né? No grosso. Mas, gente, olha que bonito, pelo menos o Vilso tá assumindo a paternidade, né, gente? É, obrigado, viu, Sanayra. Poucos homens têm feito isso hoje. É, vou embora. Não, 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 não. Ah, não, porra. Ah, vem a mão de ver, gente. Não, 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 não. Não, não, não. Ah, vem a mão de ver, gente. Ah, vem. Ah, vem. Britezinha. Ô, amor. Não fica assim, meu. Ah, mano, daqui a pouco você arranja outro. Vai, não vai, não vai. Ai, graça, rapaz. Não, não, não. Minha vida acabou. Não, não, não. Deixa, deixa, ela tá certa. Não, não, não. Eu não vi nessa vida pra ser feliz. Não, que pesado falar isso. É a minha vida, minha vida é muito feliz. Eu vou subir, eu vou me jogar naquela janela. Não, Brite, não faça isso. Não, Brite, Deus. A vida vale muito mais. Brite! Brite! Meu Deus do céu, gente, ela vai se matar. Meu Deus, corre. Pega a bolsa. Pega a bolsa. Meu Deus. Meu Deus. Ai, não. Não, Brite. Não, Brite. Não, Brite. Não, Brite. Brite, Brite. Para, Cardi, que nem vocês não vão me impedir. Não se joga, pelo amor de Deus, que eu troquei um idiote, o porcelanato só. Ô, boy, isso é muito injusto comigo. Cardi, que eu tô a cinco temporadas, Michael, tentando achar o amor da minha vida, sua baila. Mano, o que eu já peguei de homem nessa cinco temporadas, eu teria que assistir tudo pra relembrar. Piranha. 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 Brite, permanece que o ângulo tá perfeito. Brite, você vai fazer isso por causa de homem, menina. Não vale a pena. Não vale a pena mesmo que tá tudo despenado aqui de tanto que eu já peguei. Eu vou curar. Não, não, não. Brite. Não, Brite. Brite, não faz isso. Desce daí. Você tem que se valorizar primeiro, mulher. Ela tá mais desvalorizada que o real. Não adianta. Olha só, se o Wilson não te quer, não tem problema. Você vai achar alguém que queira. Ai, Frávio. Isso é uma indireza pra mim, não é? Tenho certeza. Tô descendo aí pra gente conversar. Eu só não vou apurar. Cardu, Frávio. Ai, meu Deus do céu. Ela tá linda. Ela tá linda. Ela tá linda. Meu Deus do céu. Ela tá linda. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Se eu vejo no jardim, eu pensava que ela é de espaço de corme do avião. Nossa senhora, eu tô muito emocionado, gente. Ô, Brite. Eu também, Brite. Olha, você é a noiva mais... Me faltou palavra. É linda que diz, linda. É, é. É teu dia. O importante é que é teu dia. Tô uma filha, tô uma filha. Minha filha, papai... Tá muito emocionado. Calma, papai. Calma. Olha teu coração. Hoje é dia de festa. Tá bom, minha filha. Ai, marido. Ai, meu filho. Eu preciso dizer uma coisa olhando nos teus olhos. Pode, pode falar. O que você quer dizer? Tu foi o meu primeiro homem. Ô, Brite. E você também, tiranidite, afrodite e... Como é o nome da outra? Judite. Você também foi a única mulher da minha vida, Brite. Nada. Mas tem gente corajosa nesse mundo, né? Ai, bora começar? Ai, senhor. Vamos. Ih, vou ser rápida, hein? Preciso de mercado ainda. E outra? Ih! Não, não, não. Vamos, vamos. Tem alguma coisa contra esse casamento. A hora é agora. Eu tenho. Eu tenho. O quê? O que é isso? 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 Eu tenho. Você conhece? Subira? Ele é meu namorado. O que é isso? Segura. Ih, vixe. Ai, Deus abriu. Ai, você passou no mal. Ai, você vai desamagiar, gente. Ih, eu tô tentando preto. Lá pra lá pra casa, lá pra lá pra casa. Deus, é o senhor! Meu Deus, você tá dando mal! Calma. Meu filho, tá dando mal! Meu filho, tá dando mal! Meu filho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus, minha filha! Filha! Filha, filho. Britney! Oi! Britney! Agora você tá aqui, né, seu cão? Fazendo suas merdas com a minha filha. Agora tá aqui, cão. Ô, ô! Britney! Cunhadinha, por favor, acorda, cunhadinha! Pega um espelho. Um espelho? Pra quê? Eu vou depilar a minha Chewbacca, porra. Pega o espelho. Todo mundo não vai pegar a porra do espelho. Eu vou pegar. Calma aí. Ainda bem que a gente não conseguiu. Ai, graças a Deus. Britney, olha aqui, filha. Ai, que mulher maravilhosa! Graças a Deus. Porra, conheça a minha cria, cara. Tá tudo bem contigo, meu amor? Tá! Tô bem sim! Tô bem pra te dar uma porrada pra te matar, seu corno! Ei, filha. Ai, eu tô muito chateada. Britney, Britney. Oi, a corna aqui é você, tá? Só pra me deixar isso claro. Mas olha aqui, vocês podem ficar se matando aqui, que eu vou lá fora. Eu vou lá fora depenar uma galinha. Só um chuchinho. Isso vale, mãe. Entenda essa galinha. Ah, ela vai ver que com filha minha não briga. Não pode brincar com filha minha. Só um chuchinho. Só um chuchinho. Esse risório é contado, tá bom? Que horror, não. Que história é essa? Tô com o Vilso, hein? Pergunta pra ele. Não, pergunta... Tu não faz a maluca que a dona do hospício tá aqui, hein, porra. Da onde tu é, hein, garota? É que eu nunca te vi por aqui. Da onde que tu é? Eu sou neta da Conceição do Churrasquinho. Ah, família das pironhas, né? Que aquela ali também gosta de tomar espetada na carne, né? Que história é essa? Tô com o Vilso. Pode falar. Querida, desculpa. Eu só falo com o Vilso. Ah, é? Então pode ficar tranquila que eu tô com... O meu chinelo tá com uma procuração do Vilso. Tu quer falar com ele agora? Tu quer? Quer? Ai, maluca! Maluca, tu vai ver só, putona! Maluca! Tu vai ver só, sua putona! Ai, maluca! Tu vai ver só, porra! E Sirlene, eu mandei te correr, porra? Volta aqui, vai ter casamento. Calma, cara. Calma. E tu vai pra porra também, canário? Vai pra porra. Eu, hein? A porra da música foi no botão na hora certa, vai querer na hora de... Porra! Eu me dei toda pra você! Sabe qual é você? Não vale nada, Vilso! Não, isso daí não vale nada e não merece troco, esse puto. Tá bom? Ô, gente, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, não, gente. Na moral, anda logo, eu saguiço. No que vai ter um prancha doce da tua orelha, palhaço. Ô, Brit, me perdoa, Brit. Pelo amor de Deus, foi só uma puladinha de cerca. Me perdoa, Brit. Então é verdade, tá vendo? Isso é verdade? Ele traiu mesmo! É, ele traiu! Meu gerro! Ele é verdade! Meu gerro! Meu gerro! Você pisou na bola! Que decepção, meu gerro! Ai, algo assim! Ó, gente, é que eu tive um momento de fraqueza. Sabe? Eu fraquejei, mas... É, tu fraquejeou, mas agora você tá fortinho! Tá fortinho pra tomar umas porradas, seu salvado! Gente... É isso mesmo! Explica tudo, porra! Posso explicar? É claro! Então senta aí, todo mundo que eu vou explicar. Senta aí, todo mundo que eu vou explicar. O negócio é o seguinte. Eu e Brit, nós tínhamos brigado. Você lembra, amor? Nós tivemos aquela briga? Eu lembro! É que quando eu torcia pra Juliette, ele fugiu. Aí a gente brigamos. Foi! Aí eu fui no sacolão comprar um quilo de laranja. Beleza, tava descendo, tal, com a sacolinha de laranja. De repente, a sacola rasgou e quebrou. Aí as laranjas desceram o beco, tudo rolando, rolando, rolando. Nick, eu baixei pra pegar uma laranja. Quem que veio no rumo de minha vista? Quem? Quem? Como é que ela chama? Zumira! Eu não lembro nem o nó dessa mulher! Tu é solso! Eu não aguento, querido! Nick, eu pego uma laranja que eu oiei aqui, que ela oiou aqui, que nós oiou um pro outro, ela foi e me beijou e ela nem beija bem. A língua dela é dura igual esse pau! É dura igual o meu soco que eu vou dar na tua cara e vou te arrebentar! Olha, aviso! Que arrependimento! Olha, eu me arrependo de cada cistite que eu tive por tua causa! Nossa! Chora, Vilso! Vai embora daqui! Vaza! Vaza! Marco, tira ele! Calma, não chora também, porque me corta o coração ver homem chorando, sabe? Mas quer um conselho, Vilso? Vaza, sério mesmo! Respeita a minha irmã! É sério? Aham! Não, você errou feio! Dá licença, não! Vaza, rapaz! Vaza, rapaz! Vaza! É sério, tá? Vaza, rapaz! Foi muito feio o que você fez, Vilso! Isso não foi fácil! Na boa, na boa! Ô, Brite! Oi! Vem cá, deixa eu te falar um negócio. Fala! Bem-vindo ao clube, cunhadinho! Ô, na boa! Não piora as coisas, não, Brata! Eu não tô falando com você! Eu não tô falando com você! Gente! Vem do meu drama, cara! Gente, vamos ficar na boa aqui? Enquanto vocês estão saindo na porrada, eu vou resolver essa situação. Ou eu não me chamo Maria da Graça Xuxa. Ameneghel! Ameneghel! Bora lá, mãe! Vai lá! Eu vou ficar com a Brite! Ai, meu Deus! Olha aqui você, seu caipirinha de bosta, tá? Olha aqui, eu estou puta contigo! Eu quero meu dinheiro todo de volta que eu investi nesse casamento. Eu estava juntando para fazer uma reforma íntima na minha chubaca. Mas para quem é que você queria fazer reforma íntima nessa chubaca? Porque só tem duas mulheres da minha idade que ainda é virgem. Eu e Angela Bismarck. Olha aqui, sogrinha! Eu vou te pagar tudo! Eu vou te pagar tudo, setavo por setaos. Mas antes, eu queria pegar dinheiro, sabe para quê? Para fazer uma reforma nesse coração aqui. Que tá todo destruído, tá, sogrinha? Tá bom, tá bom. Você parcela para mim, pelo menos? Eu vou parcelar assim. Eu vou começar pela tua cara, depois pelo desfeito, depois pelo teu pa... Olha, viu, Sol? Tu não me faz esfregar essa tua cara nessa piscina de lixão, hein, seu porra? Ai, ai, graça! Vai ou não vai? Tu tá quieta. Tu tá quieta tu também, porra, tá? Tá aí, já paguei 35 reais a área dela. Olha aqui, eu vou lá fora. Eu vou lá catar essa mulher. Eu vou lá na piranha, vó. Pera aí, pera aí. Onde é que você vai? Eu vou na piranha da piranha. Da vó da piranha das piranhas. Eu não vou negar que eu sou louco por você. Sua maruca vai te ver. Eu não vou negar. Você é o meu pão, você é o meu face, não é coisa do mel. Você é o meu pedacinho do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Você é o meu pão de mel. A coisa do céu. Eu não vou negar. Eu não vou negar. Não é? Mãe! Pode continuar, putinha. Tá ralhando esse manso e maria. Dá pra porra. Mãe, pelo amor de Deus. Eu quero saber o que é isso. Você está vestido o quê? Você é diarista do inferno? Por amor de Deus, isso daqui... É tesão. Tu sabe muito bem o que é isso. Tu não pode me criticar, tá? É esse fogo que vem subindo, que vem subindo, que vem subindo. Quando eu te encosto no vírus, é isso que acontece, mãe. Parece que dor fica assim desencapado. Ah, é mesmo? Que a cara deu curto-circuito, né? Ô, sogrinha. Desculpa que assim, na frente da senhora, perante a Jesus Cristo, mas assim... Eu sou doido no Sofia. É louco mesmo. É louco. Ai, mãe, para te falar assim que tu me magoa. Eu não quero, filha, te magoar, mas eu preciso te botar na real, filha. Filha, o mundo é cruel pra cacete, brother. Não dá pra gente ficar tolerando, porque aqui dentro é uma coisa. Lá fora, o povo, ó, te está feia. E por causa disso que tu tá usando essa fantasia ridícula, filha? Passa a te fazer a fantasia sexual do meu gato. Ai, me arranhou. Cadê o toicinho que tava aqui? O gato comeu. E cadê o gato? Foi pro mato e o mato pegou fogo! Que isso? O gato vai pro mato e o mato pega fogo? Que isso, no animal? Alelu! É isso mesmo? Eu ouvi alguém falando em pau aqui? Falou em pau, pronto, né? Mãe, respeito. Ai, você sabe, mãe, lembra do enjoo que eu tava sentindo? Que enjoo? Menina, o enjoo passou. Sabe o que eu acho que era? Aquela rabada que eu comi que tava passada. Não, Brite, mas eu também comia essa rabada. Tava gostosinha. Eu achei ela até temperada demais. Será? Ai, meu Deus. Ô, filha, eu preciso ter um papo contigo de mulher pra mulher. Viu-se, por favor. Ei. Tá? Por favor, querido. Desculpa aí, viu, gente, licença. Tchau, viu, amor? Daqui a pouco a gente se fala. Tá. Beijo, querido. Sogrinha. Oi. Olha aqui pra mim. Pô! Coisa linda. Por que você tá rindo? Você não é bonito não, velho. Cala a boca! Coisa feia. Ah, o que que tu quer, mãe? Olha teu tom comigo, hein. Que depois que você vai sair sem paciência comigo. Tô com pressa. Tá? Não tá com pressa, não. Sou a mãe. Eu não tive braço. Fiquei nove meses contigo aqui dentro. Me enjoando. Olha, lembrete. Aqui, a mamãe está preocupada contigo por essa coisa do... Por que eu fico pensando, filha? Você vai ter um filho com vilso. Essa criança vai chegar na escola. Olha o bullying que essa criança vai sofrer. Isso é certo. Sabe o que eu acho pior? É que a senhora acha que a senhora dentro de casa tá me protegendo. Mas a senhora não tá me protegendo, não. O cara diz que é que o tempo inteiro vocês ficam me chamando de feia. Mas, filha, eu tô fazendo isso pro teu bem, filha. Ah, pro meu bem. Filha, pelo amor de... As pessoas na rua, elas são cruelas. São, brilho. As pessoas não sabem falar. Eu tenho tato contigo, eu falo. Ô, filha. É muito tato que a senhora tem comigo. Que isso? Tu vai dar na... Não, é o que a senhora faz comigo. Tu vai dar na minha cara, putona? Fome? Não, eu não. A gente quer tratar com carinho. A porra tá... Pra dar na... Que isso, brilho? Olha, eu acho que a senhora tem que entender que a gente que eu quero dizer. Eu não sou mais criança. Tá. Ah, que essa vez eu cansei. Não tô mais afim de olhar pra cara de vocês. E enjoei, tomei ranço. Dá licença. Ai. Meu Deus, mãe, a Brita não tem respeito, né? Pela família, pela mãe. Eu tô preocupada. Como é que... Como é que você vai lidar? Eu não sei se essa amiga... Imaginou se esse casal tem um filho, mãe. Pelo amor de... Você tá preparada pra ser avó? Eu não estou preparada pra ser tia. Eu não sei. Mãe, agora o que eu faço com essa menina? Eu vou colocar a pílula no dia seguinte? De repente. Eu vou o quê? Colocar a anticoncepcional no feijão pra ela comer? Pois é. O que eu faço? Você já é saída, mãe. Eu não tenho ideia e você não me ajuda. Eu tenho uma ideia melhor. Ai, tô preocupada demais. Querida, tem um site de... Mãe, presta atenção. Tem um site de... Ai, Maxi, bolsa é um problema. Não, eu ri com bolsa de mulher. Ai, olha, gente, não acha nada. Achei. Aqui, ó. Querida, é um site de garotos de programa, mãe. Aham. Tenho certeza que com um garotinho desses aqui. A Brite, esquece o Wilson em dois tempos. Olha isso. Deixa eu... Meu Deus. Não é impressionante? O catálogo que eles oferecem? Nossa, eu gostei. Tem como entregar meia dúzia delivery? Claro, é só pedir, mãe. E tem de todas as espécies, tamanho e modelo. Opa! Esse daqui machuca. E é explícito. Não, é tudo explícito. Olha aqui, eu vou... Liga. Como é que eu faço ligar pra esses garotos? Aqui, ó. Só o link, só apertar que já vai. Ligar garotos de programa. Mãe, seja educado. Só um pouquinho que eu tô falando. Alô? Oi, tudo bom? Não, eu queria falar com meninos de programa. Ah, Teobaldo. Tudo bom, Théo? Eu queria... Aham. Te indicar uma cliente. Foi ele! Foi ele que me deu mole! Mentira, que ele não dá mole que vou, Rochedo. Ô, Brito, em nenhum momento você pensou em mim, velho. Na dor que eu tava sentindo. No chifre que você ia colocar na minha cabeça. Pula! 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 Gente, não. Desculpa, eu não tô conseguindo refastelar em cima da dor da minha filha. Vai ser sincera. A culpa foi minha. Eu sabia, viu, meu filho? Eu sabia. A culpa foi sua, sogrinha? Foi. Nossa, eu dei um teto preto aqui pra trás. Pula! 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 Ta-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na. Gente! Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês, gente. É que do fundo do meu coração começou de mentir. Na verdade, a culpa de tudo foi minha. Pô, gente, então. A dona Graça só me chamou pra dar uma rodada com a Brite por aí, pô. 150 que ele cobrou. Parece que deu tudo errado, cara. Não, fala assim que eu também não gosto. Pô, fiz mó esforço pra dar tudo certo, né? Dei tudo... Mas olha só, eu vou falar uma coisa aqui, só tem uma pessoa que eu tenho olhos aqui. Ah, quem que é? Hã? Hum... E não tô falando da senhora, não, agora. Ai, senhora. Ai, mãe. Eu tô falando... da Maiko. Gente, que inesperado esse final pra mim. Eu não sei no que foi que ele reparou, sabe? Olha pra você ver, né? Nossa, que dia mais mágico. Ela chegou. Ai, mãe, da vez que chegou, eu tava querendo parar contigo. Aqui, tem como tu emprestar a chave do meu antigo quarto? Não! Nossa senhora! Ô, sogrinha, pelo amor de Deus, é que nós tava lendo uma reportagem na revista, não era, Bridget? Aí aquela reportagem... Dados científicos. Dizem que se você transar no primeiro lugar que você transou pela primeira vez, é bom pra formação do neném, né? Ô, mãe, agora falando sério, pensa. Olha que coisa, o neném com a minha cara. E misturada com a minha. Nossa! O importante é ter saúde, né? Mas olha, eu não vou responder pra vocês, ô casal de cão, porque eu realmente... Eu... Eu estou apressada! Olha que coisa, eu vou ao açougue! Gente! Ai, que novidade, grandes coisas! Tu vive indo no açougue fingindo que vai comprar carne e na verdade tu sai de irá só com salsicha! Ah... Ela não sabe! Querida, eu vou fazer estrogonofe! Parabéns! Nossa senhora! Ainda bem que você falou! Eu tinha comentado com o Bridget essa semana, não foi, Bridget? Olha mesmo! Meu sonho é comer seu grosso do frenófilo! Não sabe nem falar! Mas pra você tá off mesmo, querido, que o estrogonofe é só para maicon e para operar. Por quê? Ah, desculpa, querida. Acontece, é um evento mais reservado, mais intime. Tá? Ô, mãe, é que acho que tu nunca deu um presente desse pra mim, pra Vilso! Cara, não tá tendo como embrulhar a cara de pau, tá bom? E vocês não vão usar... Olha o que eu tô falando! Você não vai usar o quarto de você pra fazer de motel! Porque você não traz uma porra de um frango assado aqui pra dentro, mas fica fazendo a porra do frango assado lá dentro! Pega a léfica, Bridget! Eu acabei de pintar lá em casa, né, Bridget? Tá um fedosão de tinta, não tem como calar não, entendeu? Eu acabei de dar uma demão... Eu vou dar aquela demão na tua cara, tu quer ver? Deixa, Vilso, deixa! Eu só tenho uma coisa pra te falar... Interessar! Eu só tenho uma coisa pra te falar... Cão de feia! Olha aí... É cheio de barra? É cheio de barra! Infelizmente, aquela vagueia de emprego que eu te pedi, eu não vou precisar mais não, tá? Não, e agora eu tô... Eu aposentei pelo INSS, meu ombro tá... Não tem problema aqui, senhor! Eu não tô... Fandrite! Angela, por favor, eu te peço, não faça isso! Como é que olha que tu arruinou com o meu casamento, entendeu? Não, querida, é uma pessoa que também se envolve com uma pessoa chamada Pacotinho? Não, tudo bem, eu sei que tem gente que não é 3G nem 4G, mas preenche tua banda larga, mas... Moça, 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 moça! Ô, moça! Moça, não vai embora ainda não! Pera aí! Ai, ai, deixa eu pegar um fôlego! Eu acho que eu posso te ajudar, hein? Eu vou fazer um penteado de noiva no seu cabelo, eu não vou cobrar nada por isso! Lá na cidadezinha que eu morava, eu fazia penteado nas noivas! Você acredita? E elas gostavam? Não, eu quero casamento à cega, é só descobrir na hora do casamento! Ô, Wilson, mas isso é verdade? Você tem foto? Tem como provar isso? E eu tenho necessidade de mentir? Não sei! Aqui, ó! Deixa eu ver! Olha isso, olha! Meu Deus! Você que fez! Eu que fiz! Olha esse aqui, ó! Fiz a trança embutida, que ela foi embutida, 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 embutiu até o furigo da mulher! Meu Deus! Olha aqui, Brigitte! Cor mais linda! Amor! Cátia, tu nunca me falou que tu fazia essas coisarindas! Olha, tudo bem, tá bom, Michael? Mas olha só, se eu não gostar, eu não te pago, hein? Muita expectativa! Muita expectativa! Nossa, eu tô ansiosíssima! Esse programa do GNT, super bonito! Gente! O acabamento! Ele tem a manha do acabamento! Não! Tá matando a menina intoxicada! Querem, gente! Vocês não estão preparados! Porque eu tô preparando aqui pra ela, não! Meu Deus do céu! Economiza no produto! Ai! Posso ver? Oh! Meu Deus! Nossa! Meu Deus! Eu não esperava! Tá maravilhoso! Olha, você salvou meu casamento, viu? Ai, gente, amor! Amor, vem teu retinho de treme! Amor, deixa eu te falar o negócio! Posso? Ah! Pode falar! Faz um negócio desse no meu cabelo, Cátia, que eu quero ser uma noiva de novela! Nossa, mas tinha que ser de novela que vai ser a força do querer! Querida, quem tá experimentando não tá reclamando! É, sogrinha! Ô, Brid, você vai ser sempre a minha novela antiga daquela que vale a pena ver de novo! Que lindo! Que lindo! Que lindo! Angela, eu e meu companheiro gostaríamos de pedir desculpa por toda a confusão que aconteceu hoje com o seu cabelo, tá bom? Tudo bem, Michael! Ficou melhor do que eu queria! É, que bom! Ficou feliz! Olha, toma aqui o seu pagamento mais do que merecia! Gente, pagou a vista em dinheiro! Meu Deus! Chegou a fingar aqui que eu nunca vi um lobo-guará! Que lindo, né, amor? Gratidão! Boa, boa! Agora que tu vai poder consertar a gotena lá do salão! Verdade, verdade! Wilson, gostaria de aproveitar o incenso e convidar você pra trabalhar no staff do meu salão! O que você acha? Ah, eu passo, viu, Michael? Porque eu quero passar mais tempo com o Brit! Quando tu fala essas coisas, sacanagem! Chega a me dar um negócio de uma quentura aqui por dentro que eu não sei nem o que é! É azia! É bom até que tu não vai comer o estrogonofe! Quem tá com azia não comecei! Ih, gente, o estrogonofe! Esqueci! O estrogonofe hit! Estrogonofe hit! Pelo amor de Deus, estrogonofe! Nossa, pratos aqui, querido! Olha! O estrogonofe! Pega o prato! Olha! Tá com uma cara maravilhosa, viu? Deve tá uma delícia, eu quero! Que bom! Deve tá uma delícia mesmo! Mas aqui não é self-service, é cabeleireiro, então você pode ir embora, tá bom? É! Cabelo tá bom, amor? Tá bom o cabelo? Tá pago? Pode ir embora! Mãe, por que tão pambura, mãe? Vai! Vai lá! Ela foi tão generosa, mãe! Ah, generosa, meu! Ó! Desculpa, Ângela! Meu Deus, tá, Ângela? Ângela, desculpa! E obrigado por tudo! Vai, 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 Ângela! Vai, vai, Ângela, porra! Mãe, mais educação! Que educação, porra! Que educação, porra! E vocês também, maneiro aí, hein? Bota um pouquinho, bota um pouquinho! É, tem pouquinho mesmo, porra! Que estrogono... Ó, ouve o que eu vou te falar, hein? Hum! Esse estrogonofe já tem pouco, ela com a outra cabeça pra comer, ó! Ninguém mais vai comer esse estrogonofe! Tanto cedo! Uma graça! Recebi a sua mensagenzinha, tá pronto o estrogonofe e o nosso suquinho de melão, tá? Claro! Claro que vai ter estrogonofe, você já entrou aí com cogumelo, né? Ai, porra ele pode! Ai, porra ele pode, né, mãe? Ai, porra ele pode! A minha, porra ele pode!